Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Hoje eu vou explicar, como sempre, em termos bem comuns, né? Algo que causa a flacidez da pele. Só cigarro, não é? Cigaro e a poluição e stress, ok? Então, essas são as três razões que destroem a pele. E do ponto de vista biológico, tem dois tipos de colágeno. O colágeno do jovem, né? E o colágeno do adulto. Então, com a passagem dos anos, começa a modificar o tipo de colágeno. E a última coisa é a produção de total colágeno, que começa a diminuir. Então, você olha a célula do dermis, né? É uma célula jovem, é uma célula que vibra, é uma célula que trabalha muito, trabalhadora. Mas depois de 30 ciclos, gente, 30 ciclos. Especialmente vis-à-vis dessas três coisas. Essa coitadinha da célula, gente. A gente olha aqui para o patinho das células, né? E ela está cansada, ela está murcha e ela não está mais produzindo esse colágeno. Nossa senhora, gente! O que a gente vai fazer aí? Comprar uma corda? Não, 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 gente. Tudo isso pode ser manipulado, ok? Tudo isso pode ser manipulado. Então, quais são os passos que nós podemos tomar para criar uma pele super jovem? Para tentar parar esse relógio. Olha, houve várias pessoas na história do mundo. Olha a Nefertiti, né? A esposa do faraó. Olha a Cleopatra. Nós vimos vários exemplos em toda a história do mundo. Pessoas que chegaram sem, simplesmente, e não envelheceram. Então, vamos começar hoje com fora para dentro. Gente, é mentira, mentira. O mundo cheio de mentiras, não é? Só o Dr. Ray que vai esclarecer a verdade. É mentira que o sol é ruim para nós. É mentira. Então, você vê que todo cirurgião plástico que diz para você não tomar sol, ele mesmo é bronzeado. A maioria dos dermatos, todos bronzeados. Mentira. Mentira. Só que com a destruição dessa camada de ozônio, né? Tanta poluição, por mais de um século e meio, desde a Revolução Industrial, o ozônio protetor dos nossos céus diminuiu. Então, eu quero que você obtenha 15 minutos de sol por dia. Mas, antes das dez ou depois das duas. Jamais viu o Ray na praia ao meio-dia? Já viu o Ray na praia ao meio-dia? Mas o Ray sempre bronzeado. Então, cronicamente, o Brasil tem um problema com vitamina D. Vitamina D, gente, ok? Então, vitamina D, na verdade, não é uma vitamina. É um hormônio, ok? Então, eu quero, pelo amor de Deus, que você continue tomando sol, mas nunca mais que 15 minutos. Sempre antes das dez ou depois das duas da tarde. Eu quero que você comece a construir uma estratégia para lidar com o seu stress. Porque eu, sou rato de favela, eu saí do nível mais baixo do Brasil, que seria o nível mais baixo do mundo, e cheguei no nível mais alto do mundo. Eu notei uma coisa, quanto mais eu subi, menos stress eu vi. Então, gente, eu quero que você construa uma estratégia para controlar o seu stress. No meu caso, eu usei duas simples. Eu usei as artes marciais e a religião. A religião me ensinou o amor. Eu notei quanto eu mais amei, menos stress eu tive, ok? Então, já falei sobre o sol, que precisamos, mas vamos controlar a quantidade. Isso deixa a pele super flácida. O seu DNA, ele vai lembrar cada minuto que você esteve no sol. Por quê? Ele cria uma coisa chamada cross-linking. Cross-linking. Cada segundo que você está no sol perigoso, ele vai criar uma cross-link. Um cross-link. E chega um dia na sua vida que ele vai levar isso ao banco. E ele vai entregar todos esses cross-linkings. O seu corpo lembra de cada segundo que você esteve no sol. Não tem um segundo, não tem uma queimadura que o seu corpo esqueceu. Então, nós queremos diminuir o cross-linking. Do outro lado, não queremos abaixar. Então, tudo é um equilíbrio, não é? Ela não é. Então, já falei que precisamos do sol, mas vamos cuidar com o sol excessivo na hora errada. Na hora errada. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o stress. Então, muito importante o stress, porque o seu rim... Imagina a cirurgião plástica que não sabe desenhar. Piada plástica. Em cima do seu rim tem um órgão chamado supra-renal. Supra-renal. E ela produz uma coisa essencial para a vida humana. Cortisol. Eu estou risada porque você é meu inimigo número um na plástica. Cortisol. Cortisol, vem pastor alemão? Você vai sobreviver porque você pulou sem pensar. Está mordido com pastor alemão. Super importante o cortisol. Mesmo cansada, jovem de mães levantando fusca inteirinho. Para salvar a criança. Cortisol. Mas o seu pior inimigo é o cortisol. Ele é seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Precisamos quando precisamos, gente. Mas o resto do tempo não queremos ativar o cortisol. Você paga o dia inteiro o stressado, você brigou com a mãe. Não se dá com o patrão. As coisas não estão bem no seu relacionamento. Então, você passa o dia inteiro criando cortisol. Cortisol tem um efeito terrível na sua pele. Tem muitos outros efeitos. Mas eu sou um monte de pele hoje. Flacidez da pele. Flacidez da pele. Ele deixa a pele super fininha e você envelhece. Com a pele fininha, é com o couro fininho. Ele pode ficar todo cheio de ondas. E o couro grosso não. Então, você fica cheia, cheia, cheia. A pele fica flácida e cheia de rugas. Então, stress, ok? Como controlar o stress? Como eu falei, de maneira super simples. Religião, meditação, artes marciais. Qualquer exercício, você deixa naquele suor todo o seu stress. Ok? Eu espero que eu não tenha que tocar no assunto do cigarro. Porque o cigarro já foi tão mencionado por essa última década. Até o americano pode fumar. Eu quero, meu sonho do Brasil, siga esse exemplo bom do americano. Tem exemplo americano não é para seguir. Mas esse exemplo eu quero que o Brasil siga. Que quase todo o americano pode fumar. Ponto. Então, o cigarro, ele causa um problema super simples. O serviço americano, os marines, né? Fala muito bem. Simplify, simplify, simplify. A vida é muito mais simples do que você pensa. Nós criamos um bicho de sete cabeças, mas a vida, na verdade, é super simples. Ok. Então, olha que simples, gente. A artéria normal, desculpe, ela tem um musculozinho aqui, né? Musculozinho involuntário. E da água, você sabe que existe. Só colocar a sua mão, que é meio vermelha, na água fria, ela fica branca. Então, esse musculozinho aqui, ele contrai a artéria. Infelizmente, o ácido micotínico. O ácido micotínico. Algumas palavras em português eu invento, mas elas grudem. Não, eu estou brincando, gente. O ácido micotínico afeta esse pequeno músculo involuntário de todas as artérias do corpo. E o que acontece? A artéria fecha. Ela fecha. Então, todo o sangue vermelho, as células brancas, né? As células brancas que você precisava para proteger você. Todas as proteínas, o oxigênio. Tudo que você precisava de bom, não chega ao seu rosto. Então, gente. Ou qualquer parte do corpo. A pessoa que fuma envelhece a essa velocidade. 3 a 1. Ponto. Então, a pessoa que fuma, ela vai envelhecer 3 vezes mais rápido. E dá para ver isso. Você vê uma pessoa que fuma a vida inteirinha, 2 massas por dia. Aos 30, ela tem cara de 60. Então, essa regra é literal, gente. É literal, ok? Então, eu não preciso nem explicar. Você diz, Ray, eu já tentei muitas vezes para ele fumar. Não está certa, querida. Está certa. Porque o cigarro, em toda a medicina, é a coisa que cria o maior vício que nós conhecemos como mestre da medicina. Mas aquela pessoa que começa e para, começa e para, começa e para, começa e para, ela eventualmente vence essa guerra. Como vão tratar, ok, Ray, eu fumei, eu abusei o sol. Enfim, agora eu estou com a pele super flácida, ok? Como medimos a flacidez da pele? Levanta a pele assim e conta quanto tempo leva para a pele voltar. Ela já não volta tão rapidamente. Deve ser instantânea. Então, gente, esse é um teste simples. Simples, simples, simples para ver o dano causado na sua pele. Pelo sol, o fumo e o stress, eu acabei de mencionar, ok? E nós notamos que, como sempre, a dieta sempre é meio interlinkada a tudo que nós falamos na medicina, né? Ok. Perita flácida. Gente, super simples. Retinol. O que é a vitamina A, né? Vocês vai conhecer retinol? Vitamina A. Em forma líquida. Retinol para o rosto e para o corpo, vitamina E. Eu acho que a vitamina E é um pouquinho demais para o rosto e pode dar um pouquinho de acne. Então, eu prefiro retinol no rosto e a vitamina E para o resto do corpo, ok? E é comprovado pela medicina. O resto desses cremes de R$400,00 é marketing, gente. É marketing. Esse creme de retinol e escolhemos o cero ou o creme. O cero é quando o problema é mais pesado. O dano é mais pesado, nós vamos diretamente para o cero, né? Então, gente, eu prefiro usar o cero de noite e o creme durante o dia. E outra coisa, ele vai, é tão forte o creme. E R$17,00, gente. R$17,00 eu não tenho essa farmácia no Brasil. Então, você coloca de noite, né? E não esqueça as áreas onde a pele é mais fina, a pele é mais fina do corpo, é aqui, no olho. E na pálpebra superior, gente, né? Então, mas coloca em todas as áreas, mas especialmente nas áreas mais recolta um pouquinho. E ela chega a queimar, gente. Olha, você já viu pessoas queimadas? Já viu pessoas queimadas envelhecer? Já viu pessoas queimadas envelhecer? Elas não envelhecem. Então, gente, se está, a sua pele está um pouquinho vermelha demais de noite, você está usando o cero de retinol, ok? Então, faça um dia sim e um dia não. E procura vitamina D todos os dias, ok? Se você não está acostumando com a vitamina E, você pode usar um pouquinho daquele creme anti-acne, ok? Porque a vitamina E é um pouquinho grossa, mas vale a pena. Eu misturo um pouquinho daquele medicamento, aquele creme anti-acne, que é a benzoperoxide, né? Ou peroxide. 10%, ok? Eu misturo os dois juntos, que de vez em quando eu mesmo desenvolvo um pouquinho das pipoquinhas, ok? Então, ajuda se o dano é pouco. Digamos que o dano agora é médio. Ou digamos que em algumas partes o seu corpo está boa, em outras partes o dano é mais sério. Bom, então nós podemos usar, hoje em dia, um grupo de lasers, né? Na verdade, é a radiofrequência. Você coloca o bacon, na frigideira o que acontece? O bacon encolhe. Então tem lasers, né? Tem aparelhos hoje em dia, como na minha estética Hollywood, ela cria essa onda, né? E ela faz o colágeno que está frouxo encolher. Voltando ao exemplo daquela calcinha, que o elástico está rachado. Imagina cortar um pedaço daquela área com o elástico e ela seguraria melhor o seu corpinho, ok? Então, essa é a radiofrequência. Então, hoje em dia, existem vários lasers, tratamentos com radiofrequência, que elas encolhem, eu gosto de fazer pelo menos uma vez por mês, e aperto meu braço, meu peito, até o peito do homem cai, meu papo, tudo, gente. Eu faço daqui até meus joelhos. Eu tenho que fazer uma vez por mês. Outras coisas que ajudam é a luz pulsada intensa, aquele foto facial, até tratamentos de oxigênio ajudam bastante. Mas, hoje em dia, o navio Capitão é a radiofrequência que você encontra em spas, clínicas estéticas, ok? Agora, digamos que foi um abuso total e a sua pele está realmente danificada. Nós, claro, hoje em dia, podemos levantar o braço, chamando brachioplastia. Podemos apertar a flacidez da barriga com a adorplastia, inventada com o cirurgião brasileiro, né? O pitanguí que faleceu, cortadinho. Nós podemos levantar as pernas e, na verdade, nós, com o bisturim, hoje em dia, podemos levantar tudo. Mas, muito melhor, gente, não chegar a isso. Então, até a próxima vez. Dr. Ray, o rei da beleza! Dr. Ray, o rei da beleza!